Música E aí E aí Imagina Pessoal Imagina É, vamos! Imagina, segue o olho! Vamos, 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 vamos! Se é concentração, se é dúvida, se é medo, se é insegurança, se é amor, se é paixão, seja lá o que for. Eu quero lembrar vocês que só tem uma coisa. Uma coisa que conquista o medo. É a atitude. Uma, só tem uma. Não é pra parar, não é pra fazer nada, é pra continuar correndo. A gente tem dois jogos. Dois jogos, dois. São independente do resultado no primeiro tempo. Se a gente fizer o gol, é pra continuar fazendo o gol. Se a gente tomar o gol, não é pra levar outro gol. Se a gente sai com a vitória hoje, é pé no chão. Que tem outro jogo. Se por acaso tem uma derrota hoje, é pé no chão. Se a gente vai jogar o gol, e não tem uma derrota hoje, aí é pé no chão. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.